Quando dizemos que temos esperanças de um mundo melhor e mais feliz, em geral, nos referimos a um mundo melhor e mais feliz para nós mesmos. De um modo ou de outro, a culpa pelos nossos dissabores é sempre do vizinho, do intruso, do companheiro, que tomou o caminho errado, do intruso, que transpôs as muralhas, dos bárbaros, que eternamente ameaçam atacar. Esses mecanismos já assumiram várias formas. Das primeiras sociedades de caçadores e coletores, as vastas empresas multinacionais de hoje, da democracia dos gregos e do sistema de aliança dos incas, a servidão feudal e a revolução industrial do século XIX, dos impérios romano e chinês, aos regimes penitenciários de Stalin e o terceiro Reich. Para Aristóteles, viver fora da cidade era a própria definição de um bárbaro. Anseio pelo momento em que o homem há de progredir sobre algo mais digno e elevado que seu estômago. Escreveu em 1905 Jack Long. Com exceção dos vilões e das aventureiras, todos os homens e mulheres tinham bons pensamentos. Falavam em linguajar nobre e faziam proezas gloriosas. Um mecanismo social pode chegar a tal grau de perfeição fanática que só pode ser destruído com a destruição dos seus próprios criadores. A linguagem dá voz aos narradores, que tentam nos dizer quem somos. A linguagem constrói com palavras a realidade e seus habitantes, dentro e fora dos mundos da sociedade. A linguagem providencia histórias que contam mentiras e histórias que dizem a verdade. A linguagem evolui conosco, torna-se débil ou poderosa conosco, sobrevive ou morre conosco. Adultério, aristocracia, gordel, capitalista, ditador, oligarquia e classe trabalhadoras. A linguagem literária, ambígua, aberta, complexa, infinitamente capaz de se enriquecer, é suplantada pela linguagem da propaganda. Breve, categórica, imperiosa, cabal. Até que as respostas tomem o lugar de caberia às perguntas e a gratificação instantânea e superficial tomem o lugar do que é profundo e difícil. Os eslógrafos comerciais e o discurso oficial não são os únicos frutos desse uso distorcido da linguagem. Especialistas encarregados de determinar quais livros deveriam ser produzidos com base numa previsão matemática. Do editor ao professor de criação literária, tornaram-se parte de uma linha de produção. Por mais que alguns editores tenham conseguido preservar sua integridade literária, mais e mais decisões editoriais são entregues a departamentos de marketing e representantes de grandes livrarias. O diabo veste prado. Mentalidade fashion. Os ditados do dogma comercial impregnam tão fundo o tecido social que acabamos por nos tornar escravos do sistema. O público só chega a ver o que o editor paga para ser mostrado. Pilhas de supostos best-sellers ocupam quase todo o espaço físico de uma literaria. É a própria riqueza da linguagem que permite que ela seja cooptada, reduzida a dogma ou que, no extremo oposto, floresça na forma de literatura. Processo de reificação. Uma forma de manipulação industrial conhecida como edição. A mais perigosa supõe que um texto literário poderia ser aperfeiçoado. Isto é, que a escrita deve ser nortear por alguma espécie de arquétipo platônico, de modelo ideal do que seja um texto literário. A figura do editor, que compensa a falta de dom criativo, com o seu bom gosto artística, foi louvada além da conta. O controlador de admirável mundo novo é o preço da estabilidade. Você tem que escolher entre a felicidade e isso que costumavam chamar de grande arte. Para atingir esse estado de desejo, a propaganda acompanha os padrões literários. A história com a qual o consumidor deve se identificar segue, na maioria dos casos, o modelo daquilo que George Ehrlich definiu em 1856 como romances tolos, determinados, segundo ela, pelo teor específico de imbecialidade que predomina em cada um. Vitor Kleinperer notou precisamente que os nazistas copiavam as táticas da propaganda americana, distorcendo-as para seu próprio fim. A propaganda religiosa avisa uma forma de consumo, não de mercadorias, mas de ideias, ou antes, de preceitos inflexíveis que o fiel consumidor deve adquirir, não por necessidade, mas pela ilusão de uma necessidade. A estrutura mercantil que elegimos como motor de nossa sociedade é tão perfeita e tão letal quanto essas outras construções imaginárias. Nós lhe ordenamos que chegasse o objetivo, que trouxesse ganhos financeiros, custasse o que custasse. Esquecemos de inscrever em sua memória a advertência, mas não a custa de nossas vidas. Para a perfeição tecnológica de Hall, nós somos os bárbaros. Essa parece ser a identidade que nos aguarda. O que é que você recebeu essa ideia, Hal? Bem, embora você tomasse muito profissão com a palavra contra a ouvir você, eu poderia ver suas linhas. Amém.